...de ida, quartas de final desta Série C do Campeonato Brasileiro entre Confiança e Londrina. O Londrina chega ao mata-mata com a melhor campanha dos 10 times que disputaram o Grupo B. A equipe tá longe da Série B há 11 anos e diferente do que aconteceu com o adversário, Confiança só confirmou a classificação na última rodada, terminando na quarta posição do Grupo A. Desde 92, ou seja, há 23 anos, o time sergipano não joga uma Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para os times, começando pelo Confiança. Confiança com Rafael Sandes no gol número 1, Neymar Wim com a 2, João Paulo 3, Valdo 4 e Everton 6, os jogadores de defesa, Elialton 5, Wallace Pernambucano com a 7, Richardson com a 8, Felipe Lima tem a 10, Robinho 11 e Rômulo número 9, Betinho é o técnico do Confiança, tem 79 anos, é o atual bicampeão sergipano. Vamos para o Londrina, Londrina tem Vitor do gol, Juan, Silvio, Luizão e Paulinho, os jogadores da defesa, Diogo Recife, Germano, experiente Germano, Edmar e Rafael Gava, Zé Rafael e Bruno Batata, Cláudio Tencate é o técnico do Londrina. Arbitragem para o jogo, André Luiz de Freitas apita a partida entre Confiança e Londrina, ele é goiano e apitou recentemente agora o jogo entre Santos e Figueirense na Vila Belmiro, quartas de final da Copa do Brasil. Os assistentes também são de Goiás, Evandro Gomes Ferreira e Leone Carvalho Rocha. Eu estou ao lado do Felipe Rolim, Felipe, que expectativa aí para a Confiança e Londrina, essa decisão de 180 minutos, vamos para os primeiros 90, né Felipe Rolim, boa noite para você. Muito boa noite, Giovanni Martinello, boa noite, amigo de casa, que está com a gente nos canais Esporte Interativo, começou o mata-mata, começou o acesso para a Série B, essas duas equipes já estão de parabéns, as duas equipes vieram da Série D em 2014, conseguiram acesso para a C e depois de conseguirem o acesso já estão entre as oito melhores para tentar subir para a Série B. As duas equipes dos 18 jogos da primeira fase, as duas ganharam nove. Muito bem nessa primeira fase, na fase classificatória, números. O Londrina, que joga o primeiro jogo fora de casa, das nove vitórias, cinco foram fora de casa. Giovanni Martinello joga bem fora de casa. E o Confiança só perdeu um jogo na sua casa. Então, quer dizer, um que sabe jogar bem fora, o outro que sabe se defender jogando em casa. Batistão lotado, confiança do Betinho, que fechou o treino para botar o Felipe Lima de volta, o seu craque, dois meses voltando afastado de lesão. E o Londrina com o Tenkat, que comemorou 150 jogos contra o Madureira na última rodada. Impressionante, são quatro anos e meio. A frente do Londrina. Está sinalizando um minuto de silêncio, o goiano André Luiz de Freitas. Teremos respeitado, então, um minuto de silêncio na Arena Batistão, antes da bola rolar para a Confiança em Londrina. Respeitado um minuto de silêncio, vai rolar a bola. Para a Confiança em Londrina, você é ligado nos canais Esporte Interativo. O Torrezo Lárbitro, a bola está rolando. Saída de bola com o time do Confiança. Confiança que defende uma invencibilidade de seis jogos nesta Série C do Campeonato Brasileiro. São cinco vitórias nos últimos seis jogos. O time cresceu de produção na hora certa, na hora de buscar a sua vaga. Foram cinco vitórias nas últimas seis rodadas. A última delas, 1x0 contra o Salgueiro, em Salgueiro, né? Um gol do Neymar Huim, que classificou a Confiança aí na última vaga do Grupo A desta Série C do Campeonato Brasileiro. Você já viu ali a primeira tentativa do Londrina no chute de longe. O tiro de meta está sendo cobrado ali pelo Rafael Sandes. Aí o time do Confiança. O lateral vai ser cobrado ali pelo Juan. E o pessoal de casa já pode participar da nossa transmissão também, hein? Ele já pode mandar a sua mensagem, dando o seu palpite para o jogo. Série C no EIMAX. Essa é a hashtag ali para você mandar a sua mensagem e participar da nossa transmissão. É sempre muito bacana quando você participa com a gente. Olha a arrancada ali. Que é a falta para cima do Wallace Pernambucano. Falta marcada pelo árbitro. E opa, já pintou o primeiro cartão amarelo. Cartão amarelo para o Luizão Zagueiro. Desce em velocidade o Wallace Pernambucano. Mereceu esse cartão amarelo, Felipe Rolim? Começo de jogo, jogo decisivo, mata-mata, acesso. Então o juiz já quer segurar, não quer que o jogo descambe. Aí é questão de critério. Olha o Neymar Rolim e mandou para a entrada da área. Pensafa bem ali o sistema defensivo do Londrina. Confirmação aí do cartão amarelo para o Luizão. Primeiro do jogo em Aracaju. Tentou o passe ali, errou agora o Wallace Pernambucano. Paulinho está na jogada. A marcação dá uma apertada para cima dele ali. Nem Maruinho. Virada do jogo com o Robinho. Jogou pertinho ali com o Everton. Everton para o Robinho. Bem por baixo ali. O Zé Rafael. Aí o Luizão, né? Que levou o cartão amarelo. Agora foi o primeiro do jogo. Zagueirão aí do Londrina. São as primeiras movimentações em Aracaju. Na Arena Batistão. Completamente lotada. Com a confiança em Londrina. Confiança sabe que precisa arrancar com um bom resultado. Não vai ter que decidir a vaga fora de casa, né? Olha o passe. Bom passe. Rômulo tocou para o lado. Se instiu o Robinho. Desvio ali no meio do caminho. E o chute do Vitor. Para a lateral. Luizão, Giovanni. Que era uma das dúvidas do Tenkat para armar essa equipe. Ele tinha pouquíssimas dúvidas metidas em Londrina. Luizão era uma delas. Quem jogava na defesa ao lado do Silvio. O Luizão, ou o Matheus. Começou o Luizão. Ele já ganhou o cartão amarelo logo no início do jogo. Antecipou bem ali o João Paulo. Valdo. Abertura com o Neymar Uninho. Ao top do gol da classificação. E o Salgueiro. A última rodada da fase de classificação. Zé Rafael. Bom roubado de bola. Conduziu. Sofreu a falta. O Zé Rafael. Uma falta muito boa para o Londrina. Ele foi conduzindo. Foi conduzindo. E acabou sendo derrubado. A falta foi cometida pelo Neymar Uninho. Aí a entrada do Neymar Uninho. Para cima do Zé Rafael. Uma falta muito boa para o time do Londrina. Já já vou movimentar na Carla Martins. Que é a nossa repórter. Está com a gente aqui na transmissão. Depois do lance da falta. Porque a gente viu ali que o Rafael Santos. Já está preocupado. Organizando a barriga. Quatro minutos no primeiro tempo. Zé Rafael de um lado. Paulinho do outro. Vamos ver. Tem falta para o Londrina. É uma boa oportunidade. Ainda agora parada para o time paranaense. É o Tubarão tentando chegar na Arena Batistão. Vai autorizar o ar. O árbitro autorizou. Partiu para a bola o Zé Rafael. Bateu direto na trave. Voltou para fora. O Zé Rafael fez a bola. Explodindo na trave. Na volta ela tocou no Bruno Batata. E foi pela linha de fundo. A pancada foi tão forte. Que o Bruno tentou terminar. E não conseguiu. Tiro de meta por confiança. Que se safou no lance. Felipe Rony. Bela batida de falta do Zé Rafael. entrou bem o Bruno Batata. Posição legal. Tomou um susto. A bola veio em cima dele. Não deu tempo de posicionar o gol. Não deu tempo de se estar fazendo o gol. Não deu confiança. É. O Alas se pegando o cano. Ele já tentava o cruzamento. E o Vitor segurou firme. Chegamos a cinco do primeiro tempo. Você ligado nos canais de esporte interativo. Vivido as emoções. A série C do campeonato brasileiro. E aí o Cláudio tem o encate, né? O técnico do Londrina. Quatro anos e meio. Mais de 150 jogos. Comandando o time do Londrina. É bom lembrar que quando ele chegou, né? O Londrina estava numa crise incrível. Estava disputando a segunda divisão do campeonato paranaense. Foram quatro anos e meio de mudanças significativas no futebol do Londrina. Que bacana, né? Porque o Londrina é um time grande. Um time grande do Paraná. É um time que tem história, que tem tradução, que tem uma grande torcida. De uma grande cidade no norte do Paraná. Que não merecia estar passando pelos momentos que chegou a atravessar aí há quatro anos. Estava prestes a fechar as portas aí o time do Londrina. O Londrina, João, que está fora da série B desde 2004. Há uns anos, né? Você lembrou a missa transmissão. E o Confiança, que está fora da série B desde 92. Essas duas equipes se enfrentaram três vezes na década de 70 ainda pelo Brasileirão. O Brasileirão era bem mais robusto, bem mais gordo. Três vitórias da equipe nordestina. Confiança com aproveitamento, por enquanto, de 100% contra o Londrina. É, e só a título de curiosidade, né, Rolinho? Dos oito times que estão nessa fase, só o Tupi de Juiz de Fora está há mais tempo fora de uma série B do que o Confiança. Desde 89. Aí já são 26 anos, né? 26 anos. Confiança há 23 e o Tupi há 26 anos sem jogar uma série B do campeonato brasileiro. E das quatro equipes que subiram da série B, só a Tampense não chegou no mata-mata. Essas duas aí vieram da série B e ainda tem o Brasil de Pelotas. Também subiu os três, tentando um segundo acesso seguido. Vamos, vamos! Muito bem lembrado. É o futebol, você vai ouvindo aí os gritos do Betinho, do Claudio Tenkat também. A orientação que parte do banco para os jogadores que estão em campo. Estamos com o sete no primeiro tempo. Uma festa belíssima na Arena Batistão em Aracaju. Zero para o Dragão, zero também para o Tubarão. Domínio feito, dá uma apertada na jogada ali o Everton. Chega afastando bem ali. O Silvio. E o Ártir está pegando agora uma falta para cima do Londrina. A fase de grupos da Liga dos Campeões já começou e você ainda não montou o seu time no Rei da Liga. Que isso! Corre para o site do Fantasy Mais Divertido no Brasil. Escalhe agora os seus jogadores favoritos e desafie os seus amigos. Prove que você entende mais do futebol europeu do que todo mundo. Acesse o link agora mesmo e mostre que você é capaz de montar um time tão bom quanto o Guardiola. reidaliga.com.br Entre, participe. É muito, mas muito bacana mesmo. Como você está no Rei da Liga, na nossa mini liga aqui do esporte interativo, Felipe Rony. Estou mal. Estou fazendo o Rei da Liga de recuperação. O Rolim Piatos não começou bem. Boa, Rolim Piatos. O importante é terminar bem, né? Exatamente. Não adianta começar bem também, né? É maratona. Tem que seguir no bolo. Não pode distanciar. Exatamente. Nove minutos, zero a zero. Vai para a cobrança do lateral aí o Juan. Chegou lá, frente. É a Série C do Campeonato Brasileiro aqui no IMAX. Pessoal já mandando a mensagem, já participando da nossa transmissão. Já, já, Felipe Rony vai passar aí pela participação da galera. Pode ser agora, né? Vamos lá, então. Você que está participando aí pelas redes sociais com Série C no IMAX, o Presley oficial, está falando, vamos subir o dragão. Ele queira de Palmas, o Tocantins, torcendo pelo dragão dele, o dragão do bairro industrial do Confiança. O Elivelton já disse aqui, vamos subir o Tubarão, também que Série C no IMAX. E o Neto Viana está falando o seguinte, nem Maruinho, nem Max Sergipano fazendo a diferença do Timarço do Confiança. Boa. Boa da sua mensagem aí também. Virou bonita no Rômulo, hein? Que passe do Rômulo. Ela está chegando para o Robinho. Disparou pelo lado esquerdo, o Robinho pedalou, trouxe para o meio, tentou um chute, um toque no campo de cabeça e a bola saiu. E velocidade ali do time do Confiança no contra-ataque, o Robinho tentou o cruzamento. E aí o toque de cabeça do volantão Elielton. Ali a bola saiu pela linha do fundo, entido direto do time do Londrina. Bola no pé do Robinho, você vê que confiança ele ganha velocidade no contra-ataque. Garoto, 20 anos, é destro, tem a perna de regência, a sua melhor perna direita, chuta com ela. Mas você vê que ele carregou o contra-ataque inteiro com a perna esquerda, joga dos dois lados do ataque. E serve bem o Rômulo, né? O Rômulo, mais jogador de área, grandão, mas o Robinho, bom puxador de contratar. Ali o Rômulo, ó. Fez o passe para o gola, se perdeu um bocano. Vai e bola para a área. Trezamento, tem que desviar no meio do caminho, escanteio para o Confiança. O jogador de futebol não gostou, claro, né? Escanteio, os jogadores já vão para a área, bola explodiu em cima do Luizão que a gente está vendo aí, ó. Caminhando em direção à área. Essa microcâmera é muito bacana, né? Porque ela mostra ali a movimentação na área, a preocupação ali do Vitor, goleiro do Londrina. Onze minutos. Escanteio com confiança, o dragão tentando chegar. Mano, tirou para a área, mano, tirou de cabeça. E a bola vai sobrando com o Zé Rafael ali para tentar ligar o contra-ataque. Rafael gava. Zé Rafael passou e recebeu. Boa virada, hein? Bruno Batata. É a história do Londrina, Bruno Batata, hein? Tentou afastar. Elielton. A bola voltou para o Rafael gava, dominou da entrada da área. Deu uma escapulida a bola do Elielton, conseguiu se recuperar e afastou o perigo. Bola lá na frente buscando o Robinho. Aí o Robinho acabou cometendo a falta, a falta para a equipe do Londrina. Deixa eu dar boa noite para a Ana Carla Martins. Tudo bem, Ana Carla Martins? Doze minutos, o jogo não para aqui. Eu não consegui te chamar ainda, mas agora deu uma segurada na partida aí. Boa noite, Ana Carla. Tudo bem? Tudo bom, Giovanni? Boa noite. Realmente jogo muito pegado. Mata-mata de Série C é assim mesmo, né, amigo? É emoção. E jogo quente para tudo que é lado. A gente está aqui acompanhando os técnicos à beira do gramado. Betinho, o Claudio Tentan, o Claudio Tentan, todo mundo aqui muito, conversando muito com seus atletas e muito agitado os dois, porque sabem que é confronto decisivo. O Betinho fez treino fechado essa semana, sabe que não pode tomar gols, porque também entende que a partida de volta é fundamental. Olha lá. Boa saída do Vitor ali, né? Lançamento feito ali para o Wallace, pegando o cano forte demais. O Vitor tomou a frente. Tentativa do Edmar. Se desequilibrou na jogada. O árbitro entendeu que foi normal ali. Não houve nada, absolutamente nada. Segue o jogo então. É a primeira parte dessa decisão de 180 minutos, que vale uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2016. Confiança em Londrina, só um dos dois. Vai conseguir passar. Everton. Valdo. Abertura ali com o Neymar Wim. Contou o passo o Neymar Wim, ficou apertado ali para o Wallace perder o cano. Vem contra-ataque, o Edmar já recebeu. O Bruno Batata está no meio, preparou o cruzamento, tocou para o Bruno. Chegou travando o João Paulo na hora H. O Bruno já se preparava ali para finalizar. João Paulo, bote certinho ali do zagueirão do confiança. Felipe Lima. Perdeu a bola o Felipe Lima. Zé Rafael. Mandou uma bola na trave agora há pouco aí, o camisa 11 do Londrina. O Bruno Batata fez o passo para o Edmar. Rafael Gavan. Chamou o Paulinho. Vem bola para a área. Cruzamento, a bola tocou no Neymar Wim. E saiu pela Liga. O Fundo é escanteio para o Londrina. Você viu o margem agora há pouco ali do Bruno Batata. Olha a reação dos dois técnicos aí, ó. É muito que os dois estão gritando, estão gesticulando, passando orientações aí para os filmes. Já cobraram os campeões. Mandou direto para o gol. Mandou para fora. E a maior, você sabe, é dia de noite dos craques ao vivo. Esta segunda-feira, eu e o Rigolini vamos receber o ex-jogador e agora técnico Silas. Fique ligado. Amanhã, 10h30 da noite, ao vivo no Reimax. Estamos chegando a 15h no primeiro tempo. Olha o Rafael Santos cobrando o tiro direto, mandando a bola lá para frente. Luizão de cabeça, Edmar. Boa bola do Edmar. Tentou o passe ali, mas errou na hora do passe. Entregou de graça para o Richardson. Everton. Richardson. Robinho. E olha o Robinho. Passou bonito ali. Mas errou o passe. Bruno Batata. Edmar. O passe para o gol. Não foi legal. Ela caiu para o time de confiança. 15h no primeiro tempo. Quem está melhor do jogo até aqui, hein, Rolinho? Não tem protagonismo, não. As duas equipes, bem. Não tem muito nervosismo. A bola vai pelo chão. As duas equipes entraram mais concentradas do que afobadas no jogo. A gente teve alguns bons contra-ataques de confiança. E a melhor jogada de gol até agora é a jogada mais periguosa. A bola na travessão do Zé Rafael. Do Londrina. Paulinho. Jogo rock. Juan. Jogo rock. De novo com o Paulinho. Vai as da torcida de confiança, né? Porque o Londrina está tocando a bola ali. Pertinho da área. Leymarinho na marcação. E o lance fez falta. Falta boa para o Londrina. Do ladinho da área. Aí o André Luiz de Freitas marcou. E aí a repetição do lance. Deixou a perda, né, Rolinho? Deixou a perda. Mas só completando, normalmente quando tem mata-mata, jogo que vale. Primeira coisa, o jogo está pegado. O jogo não está pegado. O jogo está fluido. Os dois times tocam bem a bola no meio de campo. Não tem ligação direta. Tem uma outra, mas não é a tônica do jogo. O jogo está bom. O jogo está bonito de ver. Se antes o Zé Rafael cobrou a falta e mandou na traga. Desta vez, Rafael Gava vai cobrar a falta ali para o time do Londrina. Dezessete. O árbitro já autorizou. Partiu o Rafael. Mandou direto para o gol. Tem desvio no meio do caminho. Escanteio para o Londrina. E o próprio Rafael Gava ali já vai para a cobrança. O Rafael Santos está pedindo que é uma luva nova. É isso ou não? Alguma coisa assim, hein? A bola volta para o Londrina ainda, hein? Olha o pressionado do Londrina. Rafael Gava. Mandou para a área. Subiu o Luizão. Subiu o Rafael Santos. Não achou nada ali o goleirão do Confiança. A bola está saindo de lateral para o time do Londrina. Vai para a conta da luva essa também? Ele joga uma furada feia, hein? Foi. Errou o soco na bola ali. Giovani? Olha, ele está gritando. A minha luva, a minha luva. Diga na cara. Exatamente. O massagista foi lá, né? Levar uma água, alguma coisa. Mas não era isso, não. Realmente ele está pedindo a luva. O pessoal aqui do Banco do Confiança já está tentando providenciar aí o instrumento de trabalho do Rafael. Juan. Fez o passe. A bola está chegando ali. Tentou o cruzamento do Diogo Rao. Que errou. A gente encontra o ataque agora. Felipe Lima. Vamo, Lu. O Wallace pegando o cano para o Felipe Lima. Mandou de longe para fora. O Vitor estava adiantado. O Felipe Lima quase marcou um gol maravilhoso. Ele vinha fazendo sinal para o Banco, né? Que viu que estava adiantado o Vitor. A ideia foi excelente. Olha ali, a ideia foi excelente, né? A ideia foi sensacional. Pegou o Vitor ali jogando praticamente na linha da área e tentou encobrir no meio de campo. Estava marcado de longe. Bola quicando no centro do campo. Só que faltou um pouco de capricho ao Felipe Lima que, depois de dois meses, volta a esse time. É aquele drama para o técnico, né, Joutinho? Tem um jogador aqui que faz parte do elenco. É titular. Fica fora. Aí o time engrena. O time engrena uma sequência invicta dentro e fora de casa. Consegue o processo. E o cara fica bom. E aí, volta ou não volta com ele? Pois é. Que dilema, né? Zé Rafael tentou passar. Richardson. Vem contra-ataque do Confiança. A torcida tenta dar uma empurrada no time, hein? E Londrina cresceu. Nem Maruinho. Fez o passe. Pertinho. Preparou o chute. Mandou para o gol o Felipe Lima. Teve desvio no meio do caminho. Aí esquentei para o time do Confiança. Giovani. 19 minutos, pois não, Alacarga. O Rafael Sani está trocando a luva agora. Sobrou para a do goleiro reserva. Ele pegou a do amigo aqui do goleiro reserva. Está colocando a luva. Então tem a cobrança de escanteio do outro lado. É certo. Escanteio cobrado. Bola para a área. Victor. Tranquilo. O goleiro do Londrina para fazer a defesa. Estamos com 20 do primeiro tempo em Alacaju. São os primeiros 90 minutos dessas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Vale vaga na Série B de 2016. O Confiança sabe que precisa construir um bom resultado. porque vai decidir a vaga em Londrina no dia 18 de outubro. O Wallace Pernambucano perdeu a bola. O bote certinho do Andimar. Vem contra-ataque ali com o Zé Rafael. Rafael Gava. Tocou. Saiu do gol. Deu um soco na bola no Rafael Sani. O Wallace Pernambucano. O torcedor sergipano tenta dar uma empurrada no time. A virada do jogo tem o Rabinho forte demais. Ele não conseguiu chegar a lateral para o time do Londrina. Solta. O Betinho está aí. Está desesperado o Betinho. Vem, vem, vem. O Betinho que só foi um auxiliar técnico do time. Na época em que o Fael Júnior era o técnico do Confiança. Depois voltou como treinador. Está fazendo um grande trabalho. É ex-jogador do Cruzeiro. Foi técnico na base do Palmeiras. Também tem passagens aí em times no interior de São Paulo, Betinho. Está vivendo um momento especial na sua carreira. E podendo levar o Confiança. A Série B do Campeonato Brasileiro em 2016. Colocaram confiança entre os 40 melhores times do Brasil. E aí o Tenkat, né? Quatro anos e meio à frente desse time do Londrina. Pegou um time sem divisão no Brasileiro. Conseguiu bem no estadual. Botou na D. Da D trouxe para C. Da C está aí brigando para subir para a Série B. Pegou o time na divisão de acesso do Paranaense. Conseguiu subir para a primeira divisão. Foi campeão estadual. A gente sabe que é complicado, né? Um time como Londrina ganhar um título estadual lá com o Atlético, com o Coletiba, com o Paranaclube, né? Realmente, dois belíssimos trabalhos, né? Vinte e dois do primeiro tempo. E aqui você não vai perder nada dos momentos decisivos desta Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem nós já mostramos, né? A vitória do Tupi por 2 a 0. Para cima do Asa e o Juiz de Fora, né? O primeiro do mata-mata. Agora a decisão vai ser em Arapiraca no jogo da volta. Hoje você já está acompanhando com a gente aqui Confiança e Londrina. Quarta tem mais, tem Vila e Portuguesa. E depois do próximo final de semana tem Brasil de Pelotas e Fortaleza. Tudo dessas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir com a gente aqui nos canais Esporte Interativo. Ela recuada ali pelo João Paulo para o Rafael Santos. Richardson, boa arrancada. Everton, conseguiu se livrar da marcação. Passou errado ali. Acabou entregando a bola de graça. Isso é o Juan. Tem a Cátia que durante a semana, Jovani, falava em regularidade para esse primeiro jogo. E na linguagem goleira, falava que era um jogo que trazia consequências para o jogo da volta. E por que isso? Porque ele estava na Série D ano passado, que mesmo depois de ser classificado para a Série C, foi para a semifinal contra o Brasil de Pelotas e perdeu por 3x1 fora de casa. E aí dentro de casa, no café, o máximo que conseguiu foi 2x2. Então, ele falava, a vitória. Ele está esperando, se vier bem, um empate, um ótimo resultado. E se a gente vier com derrota para casa, que seja por um resultado mínimo. Porque ficou na memória dele o 3x1 da Série D ano passado. E aí dentro de casa, Jovani, joga com o Amarelo desde os 5 minutos do jogo. É complicado, não. Tem que se segurar. Everton. Robinho. Devolveu para o Everton. Arriscou para o gol. Mandou para fora. De vez, de vez. A jogada foi bem trabalhada. E o Vitor aí ficou maluco, o goleiro do Londrina. Assine agora o EI Plus para não perder nenhum lance da Liga dos Campeões da Europa. São oito jogos simultâneos por dia e quem tiver o EI Plus sai na frente porque vai poder escolher que jogo vai querer ver. Além disso, você ainda acompanha o NFL, Série C, Liga Espanhola de Futsal, MMA e todos os conteúdos que os canais de esporte interativo trazem para você. Não perca tempo. O EI Plus aí é simplesmente fantástico, né? Além de você poder acompanhar os jogos onde você estiver. Pode estar no táxi, pode estar no ônibus, sala de embarque do aeroporto, pode estar no shopping, em qualquer lugar. Você saca, meu amigo. O celular do bolso, abre o aplicativo do EI Plus e vai estar curtindo a programação dos canais de esporte interativo. Boa recuperação. Edmar tocou para o Germano. O experiente Germano ali, né? Germano já fez a abertura com o Paulinho. Rafael Gava. Germano. De novo com o Paulinho. Vai bola para a área do Confiança. Olha o Londrina chegando. O toque do Edmar. A bola subiu. E o Rafael Santos ficou com ela. Aí o Rafael Santos. Já com suas luvas trocadas ali, né? Torcida do Confiança, claro, gostou. Pegou no pé ali. A virada de jogo do Elielton. Terrível a virada de jogo do Elielton. E a galera aí, Felipe Rony. O Wallace Pernambucano tentou uma virada dessa para o Robinho. Agora o Elielton tenta outra. O Santos estava bem com a bola no pé. Essas viradas aí não estão dando muito certo, não. O Bruno Batata. Esse é o cara do Londrina, hein? Ele estreou no retorno. Ele fez oito jogos. E guardou cinco. Ele é o artilheiro do Londrina nessa Série 100. Teve falta aí, Roninho? Por trás do jogo. Vamos, Gava! Teve, né? O Elielton foi por baixo ali no pé de base do Bruno Batata. Já estava driblando do outro lado. Chega, Lima! Chega, Gilberto! O Giovani? Pode até bater para o gol. Bateu o Paulinho. A bola foi em cima do Rafael Gava. Não chutou. O Rafael Gava acabou atrapalhando ali. Estava no meio do caminho. O jogador do próprio time, Paulinho. Tocou bonito, hein? Olha a chance. Caiu Neymarui na disputa com o Paulo. O Zé Rafael, ele desabou no gramado. Que lhe afalta o árbitro, não deu. Absolutamente nada. Certíssimo. E agora o Elielton que está correndo pela direita. Ele centralizou. O Recharton também. Não ficou ninguém fazendo a primeira marcação antes do Neymarui. Ficou um buraco com a ciência. Tabelou. Recebeu o Everton. Tentou na entrada da área. Ainda ele. Dois jogadores do Londrina na marcação. Robinho conseguiu o passe. Protegeu bem ali o Felipe Lima. Arriscou, mandou em cima da marcação. Agora sim o jogo está pegado, Giovanni. Vai ser rebate, rebate. A bola queima. Minutinho. Só na cara o jogo não dá sossego não. Agora deu. Pois não, Ana Carla. Só que você falava do Bruno Batata. E você sabe por que que Bruno Batata é, Giovanni? Não, não sei não. Por que, Ana Carla? Quando ele começou nas categorias de base do Curitiba, o treinador dele chamava ele de Batatinha. Porque ele tinha um estilo assim, tipo o Walter. Era baixinho, gordinho. Aí foi crescendo. A Batatinha ficou batata. E agora é batata para sempre. Apesar de estar mais magro, né? Bora, Carla. Boa. Olha o giro. Pegou a pastega ali. E o Silvio. E aí não conseguiu dominar na bola o Everton. Tá aí o Batatinha que virou batata aí o Felipe Roli. Tá bem no jogo. Faz um bom pivô. Segura a bola na frente. Espera a chegada dos Rafaels. Do Zé Rafael e do Rafael Gava. O Edmar é que tá meio perdido ainda. Correndo pro lado errado. Não abrindo. Quando eu preciso dar amplitude pro ataque. Principalmente quando o Paulinho sobe. Sobe bem pela esquerda. Ele não abre pela direita. Às vezes tá muito perto do Batata. Aí é fácil juntar a marcação nele. O Bruno Batata tem história. No Andrinho, né? Ele já subiu com o time na temporada passada. Ele fez parte daquele time da Série B. Foi o artilheiro da equipe, inclusive. Olha o Felipe. Que passe do Felipe Lima. Bola pra dentro pro Romulo. Pintou. Robinho tocou pro meio. Salvou o Silvio. Impressionante. Que chegada do Confiança. Chegada perigosíssima ali o Silvio. Salvou a pátria ali do Londrina. E o Silvio, o zagueiro do Londrina, quer ser de pano, né? E a gente tá revendo o lance aí, ó. Na hora H, ó. Esticou ali a perna. Pra bola não chegar no Romulo. Muito bem o Silvio. Antecipou o seu goleiro. Fez o primeiro pau. Conseguiu tirar a bola. Robinho chegou muito bem. Agora a pergunta que não quer calar, Giovanni. O Luizão tem amarelo. Não dá pra inverter o Robinho de lado. Bota ele do lado direito. Tenta cavar em cima do zagueiro adversário. Paulinho. Ali o Richardson na marcação pra cima dele. Zé Rafael. Chamou o Germano. E vai as da torcida do Confiança. Porque o Londrina vai tocando bola ali, ó. Lançamento bom pro Rafael Gaba. Protegeu. Saiu do gol o Rafael Sândes pra ficar com a bola. Olha aí, olha a disputa com o zagueirão com o João Paulo. E o Rafael Sândes fazendo defesa importante ali. Foi bem, controlando a distância. Viu o que tava acontecendo. Deu o bate certo. O Wallace pernambucano. Queria falta, não levou. A bola tá sobrando tranquila com o Vitor. Ele abre os braços. Reclama ali o Wallace pernambucano. A bola vai sobrando tranquila com o Vitor. 31, primeiro tempo de jogo na Arena Batistão. É um jogo que lida. Vale vaga nas semifinais da Série C e também na Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Quem passar desse mata-mata vai estar entre os 40 melhores times do Brasil em 2016. E só vai ter vaga pra um. Ou pro Confiança ou pro Londrina. Só o vencedor do confronto avança. Pauta. Passar a perna ali no Bruno Batata. O que passou foi o Felipe Lima. O Paulinho tá na bola. O Rafael Gava tá chegando por ali também. Rafael Gava tocou pertinho pro Paulinho ali. Paulinho devolveu pro Rafael Gava. Vai bola pra área do Confiança. Não foi. Explodiu ali em cima do Wallace pernambucano. Tá sobrando agora pro Felipe Lima. Puxou a contra-ataque ali, ó. Prendeu. Conseguiu a virada pro Everton. Avançou a descida em velocidade. Passe no meio pro Romulo. A proteção do Luizão. Tem o Paulinho ali na cobertura. E tocou a bola pela linha do fundo nesse canteiro aí. Faltou um pouquinho de comunicação ali, né? E o Vitor ficou maluco, né? Acho que a bola tava controlada ali. Faltou o Paulinho levantar a cabeça. Mas na dúvida, né, Roli? Pois é, né? Até porque a camisa de goleiro do Vitor é tão pouco chamativa, né? Ele pode não ter visto o goleiro do seu time. E aí, escanteio pro Confiança. Mandou fechado pra área. Subiu. Tira de cabeça ali, Germano. Edmar ficou com a sobra. Perdeu. Mas cumpridou. Soltou. Pegou de novo, Vitor. Ele alto. O arriscou de fora da área. Que pancadão, ó. Vitor amassou. Agora deu uma escapadinha antes da chegada do Romulo. Ele catou firme. Trinta e três. Primeiro tempo de jogo. Nada de gols na Arena Batistão. Por enquanto tá zero a zero em Aracaju. Bruno Batata. Ele pra cima do Neymar. Ele pedalou. Rolou pra área. João Paulo. Um chutão. João Paulo já tirou o perigo dali. Paulinho. Germano. Bom giro do Germano. Belo lance. Jogo rock. Belo lance. Gão em cima do Valdo. Sentiu o Paulinho. O árbitro deu uma jogada normal. Elielton avança. Contra-ataque. Bão de confiança. Bateu pro gol. Bandeu pra fora. Definitivamente o Rolinho não era a melhor saída, né? Não era a melhor saída. Quatro contra quatro. Sendo que o Elielton tava sendo marcado de longe pelo Germano. E aí tinham três atacantes contra três zagueiros num contra um. O Alas Pernambucano vai com a sola, mas ele não vai por cima da bola, não. Jogada ali de... Bola de jogo mesmo. Não teve muita maldade, não. Você dá o carrinho de lado, no chão, quem vem por cima também vem se defendendo. Mas, pelo visto, não era nem pra fair play, né? Tanto que o jogo seguiu. Se você quer receber o aviso dos jogos do seu time favorito na Liga dos Campeões, é muito fácil. É só acessar o Twitter, marcar a página do Esporte Interativo, que é o arrobaesp__interativo, e enviar a hashtag alertaligaNuaí. Você vai receber uma resposta automática com o livro e pode colocar no seu celular, tablet ou computador. Tá certo? Olha a bola pro Rômulo na área. Cruzamento. Bateu pro Rômulo, mandou pra fora o Everton. De novo, a bola sobrando pra ele ali na entrada da área. Aí era mais do jeitinho, ele tentou na força e aí mandou longe do gol do Vítor. Olha só. O Enfianos tá comprando de pontaria também, né? O Elielton não acertou o gol, agora o Everton não acerta o gol. O Felipe Lima, quando pegou aquela bola do meio de campo, também errou o gol. As chances vão sendo criadas, mas tem que lembrar que a gente já tá no 35 do primeiro tempo, tem 10, tem mais no segundo tempo e depois as chances vão ser criadas no estado do Landrino. Então tem que começar a aproveitar. É, tem que pensar nisso. Talvez até seja isso um pouco também, né? Aquela tensão, né? Aquela pressão de tentar resolver. Confiança sabe, né? Precisa construir um bom resultado em casa. A decisão vai ser fora, vai ser em Londrina no dia 18 de outubro. Giovani? Reis da Alacárdena. E era exatamente contra a ansiedade o trabalho maior do técnico Betinho com seus jogadores. Ele sabe que tem que fazer um bom resultado aqui e os próprios jogadores falavam. A gente tem que combater essa ansiedade de tentar resolver logo, porque senão as coisas não vão acontecer. A gente tá vendo aí realmente que os jogadores precisam de tá mais, né? Acertar mais o pé, como diz aí o rolê. Falta pra cima do Ola, se perdendo o cano. 36 do primeiro tempo. 0 a 0. Nada de gols até aqui nessa disputa. Limpou bem o lance. Tabelão recebeu na frente. A chance é boa. Isso, atrapalhou todo o Elielton ali. Aí veio João Paulo na cobertura pra evitar que a bola chegasse aí no Bruno Batata que a gente tá vendo. Chegou bem o Elielton. Tabelou bem pro Felipe Lima. O Romulo puxou a marcação. Isso que era pra ele ter infiltrado com a bola ou tentado o chute, aí ele tentou mais difícil. O Romulo marcado por trás e pelo lado. Animada a torcida de confiança, a gente viu na imagem ali, né? Animada. Entendeu o chamado aí da direção do clube? Sabe a importância que tem, né? Na arquibancada e incentivar o time. A fazenda só parte. Mais a devolução. Everton. Subiu e tirou de cabeça ali, Luizão. Voltou pro Everton. E Chaveson. Pro Neymarui, lá do outro lado. Já Rafael tenta encurtar. Neymarui conseguiu o cruzamento. O Banco Prares. Germão tirou. Rafael Gaba vai puxar o contra-ataque agora. Edmar. Dominou. Neymarui passou ali. João Paulo. Apesar do esforço do Everton. Não conseguiu chegar na bola não. É lateral. O Mitancate tá aí. Tá abrindo os braços. E esse é o time. Técnico do confiança. Dando uma olhada aí na reação dos técnicos também nesse momento aí. Com 38 minutos do jogo, né? Os dois muito tensos ali, né? Gritando bastante. Estitulando bastante. Tentando dar uma organizada nos times aí. Neymarui recomeça. Valdo. Richardson. Felipe Lima. Everton. Tá saindo a marcação do Rafael Gaba. Felipe Lima. Primeiro Maruim. Vai pro cruzamento. Deu uma observada. Levantou a cabeça. Tocou na entrada da área pro Robinho. Demorou demais. Bola supernambucano. Bola ainda é do confiança. Everton. De novo. Arriscou pro Gondrini. Maruim. Tentou chegar. Não conseguiu. Tiro de meta pra equipe do Londrina. E o Everton arriscando de novo. De novo. Pegando mal na bola, hein? De novo. Pegando mal na bola. Tem alguém aí falando de um instrumento de trabalho. Um já pediu pra trocar a luva. Tô olhando a caneleira. Jogar sem caneleira é um drama. Inclusive nem é. Permitido. O Londrina. Ele fecha bem. Confiança faz bem o ataque quando vai no contra-ataque. Porque o time do Londrina bota o Germano na última linha. Faz uma última linha de cinco. O Edmar junta com os dois meias. E o Roque faz uma linha de quatro. Deixa só o Batata na frente. Quer dizer, fica difícil. Depois que a defesa tá posicionada. O Confiança conseguiu trabalhar. No contra-ataque. Na bola espichada. Pro Robinho. No pivô do Romo. O Confiança começou fazendo um bom primeiro tempo. Depois o Londrina tomou falta de defesa. O Romo fez falta. E quarta tem mais Série C do Campeonato Brasileiro ao vivo e exclusivo aqui no Weimax. Anote aí. Quarta, oito da noite. Tem Vila Nova e Portuguesa. É o primeiro jogo entre Vila e Portuguesa. Só um dos dois vai disputar a Série B no próximo ano. E a disputa começa pelo Serra Dourada em Goiânia. E termina no Canindá em São Paulo. Não perca Vila e Portuguesa na próxima quarta. Oito da noite. Ao vivo e exclusivo no Weimax. Dois times que vieram da Série B. Só um vai voltar, Jair. Pois é. Um duelo bem interessante esse, hein? Cometeu falta o Richardson aí, ó. Abraçadeira de capitão. Ele tá tentando explicar ali que não fez falta. E a gente tá revendo o lance aí pra cima do Zé Rafael. Aqueceu a bola, né? Rafael Gaba tá aí, tá prontinho pra mandar a bola pra área. O Paulinho tá chegando também. E a nossa microcâmera aí, ó. Mostrando a movimentação na área do Confiança. A preocupação ali do Rafael Sandes. Quarenta e um. Um gol fora de casa pro Londrina. Seria sensacional nessa disputa por vaga na Série B do próximo ano. Paulinho e Rafael Gaba. Preocupação do Rafael Sandes aí, hein? Autorizado. Autorizado. Gaba passou. Paulinho mandou pra área. Passou ali pelo zagueirão, que era o Silvio. Zé Rafael. Trombou ali com o João Paulo. Esse é o Elielton. E aí o Vítor foi lá fora da área e deu um chutão na bola. E o Edmar já vai brigar ali com o zagueiro. E o Valde levou a melhor da disputa. Nem Marulinho dominou. Bom passe pro Felipe Lima. E aí veio o Felipe Lima. E aí veio o Confiança. Tentou a virada de jogo. E aí veio o Elielton. Robinho. Um cruzamento ou não? Everton passou. Passou e recebeu. Tentou o cruzamento. Ganhou o escanteio. A bola foi em cima do Juan que a gente tá vendo aí. Escanteio pro Confiança. Vai insistindo o time ser de pano. A torcida vai empurrando. Veja aí. Robinho. Já recebeu. Mandou pra área. Nem Marulinho tá na segunda trave. Subiu lá no alto. Dirigiu com ele. Olha o que tá sobrando pro Rafael Gávali. Ele se atrapalhou todo. Ela sozinha, sozinha. Foi o excesso de confiança, eu acho. Olha o torcedor do Londrina aí, ó. Que bacana. Torcedor do Londrina e Sergipe acompanhando o time do coração. Torcendo pelo Tubarão. E por enquanto vai conseguindo um ótimo resultado. Tocou o Robinho. Dividiu com o Vitor. Agora saiu. Que enfiada de bola pro Robinho. Aí de novo pra você, ó. Girou batendo. Vitor. Foi demais. Dá jogado o goleirão aí do Londrina. E o lance acordou a torcida do Confiança. Olha aí, ó. De novo o Alas pernambucano tem um bom passo pro Robinho que puxa a velocidade. O Romulo preso no meio da zaga. O Robinho agora se deslocou nas costas do Luzão. Nas costas do partido ali, ó. Everton na cobrança do esquenteio. Mandando pra área do Londrina. Esquenteio cobrado. Agora passou pelo Juan. Vai sobrar aqui com o zagueirão João Paulo. Olha onde tá o João Paulo ali, ó. Mandou pra área. Cruzamento feito. Germano tirou. O chutão do Zé Rafael ali tentando buscar o Bruno Batata, né? Não conseguiu. A bola sobra com o Richardson aí, ó. É o capitão do Confiança. 44 do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo aí, tem os gols do Brasileirão. Os jogos disputados nesse domingo aí pelo Campeonato Brasileiro. Já foi aí. A Campeleira segue ali no meio do campo, né? Ali. Ninguém buscou, não. Ninguém deu falta, não, da Campeleira. Minutinho, sai na Carla. Preparou o Robinho. Limpou o lance. Ainda ele trouxe pro meio. Belo lance do Robinho. Preparou. Insistiu na jogada. Bateu pro gol. O Vitor pegou. Ele faz, hein? Olha a repetição do lance, ó. A marcação foi fechando, hein? Foi cavocando o espaço. Mas aí na hora do chute, chute, saiu fraco e o Vitor defendeu. Diga na Carla. Nós vamos ter um minuto de acréscimo. Muito bem. Vai dar só um minutinho aí o André Luiz de Freitas e o Goiás. Então, essa pode ser a última tentativa de confiança no primeiro tempo. E aí, Elton. Everton. 45. Germano vai pro bote. Consegue ali a roubada de bola. Já recupera o confiança. Everton. Recupertiu ali pro Elielton. Richardson. Esse deve ser o último lance do primeiro tempo. Na Arena Batistão. Caiu no pé do Neymar Lui lá. A marcação deu uma apertada. Richardson. Neymar Lui. Tocou pro meio. Saída errada do Luizão. Richardson vem pro cruzamento. Cruzamento por baixo. Germano. Usando toda a sua experiência ali. Quando o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Termina na Arena Batistão. Primeiro tempo. Zero pro confiança. Zero também pro Londrina. Um resultado muito bom pro time do Londrina, né? Que vai conseguindo empatar fora de casa nessa abertura das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Ana Carla Martins tá se movimentando ali, né? Pra ouvir os jogadores de confiança em Londrina. Fique à vontade aí, Ana Carla. Giovani. Giovani. Pois não. Giovani, eu tô aqui ao lado do Bruno Batata. Bruno, um jogo muito pegado, né? Um jogo, na verdade, ainda sei que descriaram muito. Recebendo sinal de positivo ali. Pessoal do banco do confiança ali. Tantos abraçados ali, né? Autoriza o árbitro da bola. Tá rolando. Rola a bola pro segundo tempo em Aracaju. 0 a 0, o resultado não é bom por confiança que tá abrindo mata-mata dentro de casa. Mas é excelente pro Londrina. Elielton. Valdo. João Paulo já fez a abertura ali com o Neymar e o Neymar e o Neymar e o Neymar. Com as primeiras movimentações do segundo tempo. Ele alto. O pão virado, o passe errado pro Robinho. A bola vai sobrando com o Zé Rafael lá do outro lado. Buan. Passou bem ali pelo Robinho. Pois não. A confiança é sem alterações nesse segundo tempo. Avançando aí. O Paulinho. Germano. Bom passe no meio. Olha o toque de letra ali. Tantativo ali do Zé Rafael. E o Bruno Batata fez falta pra cima do Richardson. A falta já foi cobrada porque a confiança tem pressa. Everton. Felipe Lima. Tocou na entrada ali. Boa recuperação do Londrina. Edmar. Passa pro Zé Rafael. E foi legal o passe do Edmar pro Zé Rafael. Protegou bem ali o zagueirão João Paulo. Ele mesmo já cobrou o lateral. Everton. O jogo vai ganhar, hein? Em emoção. Pode ter certeza. Confiança vai se lançar em busca do gol. Sabe da importância de arrancar com vitória dentro de casa como fez o Tupi ontem, né? Que ganhou em juiz de fora do Asa por 2 a 0. Fez a sua parte. E agora vai decidir em Alapiraca, que é a casa do Asa. Germano na marcação. O Felipe Lima adiantou demais. Tá errando, tá parando. E aí é só tiro de meta. Não pode parar, Edmar. Se concentra. Ó, tá pedindo concentração pro Edmar. E não pode parar, Edmar. Falou o Claudio Tencate aí. Felipe Rony. É, o Edmar tá funcionando bem na marcação. A gente vai fechar o meio. No ataque não tá ajudando muito. Perde as bolas aéreas. Não consegue reter essa bola na frente. Não é um bom companheiro de ataque pro Bruno Batata nesse jogo. Mas pela vitalidade fecha bem o meio de campo. E agora que ele fechou, levou uma bronca. Falta pro Londrina. Falta pro Richardson pra cima do Zé Rafael. O ladinho do árbitro ali, ó. É, dá uma deslocada ali. E comete a falta o Richardson. E depois levanta as mãos assim como quem diz. No fim da árbitro. Mas fez sim. A gente viu na imagem. Rafael Gaba tá ajeitando pra cobrança. Três do segundo tempo em Aracaju. A bola vai lá pra área do Confiança, ó. Pelo alto. Subiu a zaga. Neymar. Ih, deu uma titubeada ali. Rômulo. Afastou o perigo. Vem contra-ataque agora. A tentativa era com o Robinho. E aí é só tiro do Neta. Foi a lateral. Ela saiu lá na divisa. Eu fiquei na dúvida. Turma que tá em casa pode continuar participando com o Série C no Emax. Volta aí no canto baixo direito da sua tela. Tá com a gente o Antônio Elias, o Lucas Mendes, o Gabriel Diniz, o Gabriel Váquer, o João Paulo, o Rodrigo Castro, o Micael, o Lucas Samuel. Todo mundo participando com o Série C no Emax. Muito bom, muito bom contar com a participação de todos os torcedores do Dragão, do Tubarão. Pode chegar, pode mandar palpite, diga o que você tá achando do jogo. Vem com a gente aqui na transmissão no Emax. Quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta, não esqueça, hein? Vila Nova e Portuguesa abrem as quartas de final nesse confronto. A disputa começa por Goiânia e termina no Carindé. E você vai curtir com a gente quarta, oito da noite. Olha o Felipe, cruzamento pra área. Paulinho tirou. Zé Rafael. A tentativa era com Brino e Batata, bem valdo ali na recuperação. Everton. Fechabson tá ali pertinho, Elielton mais pro meio. Avançou o Everton. Passe pro Romulo, Romulo fez bem a parede ali. Everton. Volta com o João Paulo. De Marga na apertada. O Álvaro marcou a falta pra cima do Richardson. Aí o Lêncio, ó. Cinco minutos. Segundo tempo. Neymar Wim. Jogou pertinho pro Robinho. Movimentação na área. O passe é bom. Felipe Lima em cima da zaga. Voltou. Neymar Wim. Tocou. A chance é boa. Cruzamento do bola. Se perdeu no cano. Pra quem? Pra ninguém. E aí a lateral pro Confiança. Inciso o time ser de pano. Richardson. 0x0 no placar. Pressão do time ser de pano. Sabe da importância de vencer dentro de casa. A decisão vai ser em Londrina no dia 18 de outubro. Robinho. Paulinho na marcação. Lá indo o Robinson. Dois jogadores agora. Tem um passeio entre os dois. Caiu. O Álvaro mandou seguir a jogada. Neymar Wim. Elielton. Richardson. Tem Everton do lado esquerdo. Preteriu o Robinho pelo meio. Bateu pro gol. Victor pegou. Já era de se esperar. Essa pressão de confiança aí. Nesse início de segundo tempo. Né, Goli? É. É o mínimo que o Confiança tem que fazer. É continuar com o vítima. Porque ele acabou o primeiro tempo. Mantendo o Londrina longe do seu gol. Não deixando o Londrina pegar a confiança. Aí o Batata pega pouco na bola. Aí o Edmar tem que correr sem a bola. Pra ajudar o meio. Vai cansando o Londrina. E vai trazendo a torcida junto com o Ciro. Olha o Rômulo. E levou a melhor. Bateu pro gol. O Victor pegou. Ele arriscou de longe. Poderia ter até avançado mais ali na jogada do Rômulo. Venceu a disputa ali. Com o seu marcador. E aí soltou o pé lá no meio da rua. Facilidade ali pro Victor. Goleiro do Londrina. Bruno Batata de cabeça. E os dois chutes do Confesso que segura o tempo. Os dois em direção ao gol jogando. Já tá melhor que o primeiro tempo. Bem observado. Atenção, Elio. Aí o Edmar se levantando. Sete no segundo tempo. Jogada do Elielton ali pra cima dele. Paulinho vai pra cobrança do lateral. Cobrou. Ali na jogada o Rafael Gava. Vamo, vamo. Bem a bola ali no lance, hein? Ajeitou bonito o Zé Rafael. Voltou. Rafael Gava preparou o cruzamento. Mandou direto pro gol rasteiro. Pra defesa do Rafael Sandes. De novo, ó. Cruzamento, saiu o rasteiro ali. Não sei se o Zé Rafael não entendeu a jogada. O cruzamento do Rafael Gava não foi bom mesmo. É, Everton. O Alassi Pernambucano. É o Felipe Lima. De novo com o Alassi Pernambucano. Oito no segundo tempo. Vai trabalhando o bola do time do Confiança. O torcedor já começa a ficar nervoso, né? O tempo vai passando e o Confiança não consegue o gol. Olha a tabela ali com o Neymar. O Alassi Pernambucano está acompanhando o Juan na jogada. Ele protege e enche o pé. A bola de segurança, né? Pra não se complicar. Felipe Lima. Levou pra linha de fundo. O Everton conseguiu o cruzamento. O Germano está na jogada. E agora o Abitur está parando ali o Ense. A fase de grupos da Liga dos Campeões já começou. E você ainda não montou o seu time no Rei da Liga. Corre pro site do Fantasy mais divertido do Brasil. Escale agora os seus jogadores favoritos. E desafie os seus amigos. Prove que você entende mais de futebol europeu do que todo mundo. Acesse o link agora mesmo. E mostre que você é capaz de montar um time tão bom quanto o Bayern do Guardiola, por exemplo. Rei da Liga.com.br. Venha brincar com a gente. Venha viver a emoção da maior competição de clubes do planeta. De um jeito divertido e muito bacana. Um chutão. Buscando o Romulo. O Vitor está lá fora da área. E aí mandou pra fora o Vitor. Lateral pro Confiança. Nem Maruinho já está chegando aí. Era pro bola supernambucano. Mas ele mandou forte demais. E esse é um problema também. Tem que dar uma dosada aí na ansiedade. Olha os dois técnicos aí. Olha que imagem bacana a reação. Os dois técnicos ao mesmo tempo ali, olha. Então, Kátia à direita. O Betinho à esquerda. Primeiro tempo, pareceu que a ansiedade foi dosada. Porque do lado de fora, o máximo que a gente pode dizer é que pareceu. Não dá pra afirmar. E esse mata-mata da Série C, Giovanni, diferente daquele que já existiu na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em que todo mundo jogava contra todo mundo. Depois passava os oito melhores. Agora é como se fosse um esquema de conferência. Então, você vai decidir sua vida contra um time que você não jogou na fase classificatória. Então, é muito perigoso. Confesso que não sabe como Londrina joga. Não sei por que já teve, por isso tudo. Londrina também não sabe como Confiança joga. Tudo isso eles vão conhecendo no primeiro tempo. Vão conhecendo ali naqueles primeiros 45 minutos dos dois jogos. Dez minutos do segundo tempo. Robinho mandou pra área, a bola passou por todo mundo. E aí vai sair aqui do outro lado, em lateral, pro time de Londrina. Aí o Robinho no detalhe, ó. Robinho é do Ceará e tá emprestado a confiança até o fim da temporada, né? Um jogador jovem, sempre foi tratado aí como uma joia ser lapidado no time do Ceará. Lá teve poucas oportunidades e acabou sendo emprestado aí pro Confiança pra ver se dá uma deslanchada o Robinho, né? Ajeitou o Robinho, o Felipe Lima. E o assistente aqui embaixo pegou a falta. Evandro Gomes Ferreira marcou a falta do Robinho ali no lance. Um beijinho, um beijinho, um beijinho. Deu mão do Robinho. Pode ter dado as duas coisas, né? Impressão e peso no peito. E teve um bracinho nas costas ali também, do Luizão, né? Luizão antecipou, o Robinho deu um impulso nele. Vitor. Bruno Batata, ajeitou de cabeça pro Edmar. Ali a disputa entre ele e o Neymar no 1. Ele é o Tom. Ele tem que ter confiança, faz uma marcação, Giovanni. Quem quer recuperar a bola, quem quer partir pra cima, não marca com linhas. Marca praticamente individual. Cada um olhando o jogador do Londrina bem de perto pra tentar roubar essa bola e sair. Virada pro Everton. Fichardson. Virou o jogo, não é Maruinho. Dominou. Mandou pra área, o toque de cabeça do Luizão. E agora tá sobrando, tranquilo ali com o Vitor. E o Vitor já fez abertura. Com o Juan. Doze do segundo tempo. Você ligado nas emoções da Série C do Campeonato Brasileiro. Quartas de final, confiança em Londrina. É o jogo de ida, hein? A partida de volta vai ser do dia 18 de outubro. No estádio do Café em Londrina. É no Café em Londrina que a gente vai conhecer o classificado pra Série B de 2016. Só um dos times vai estar entre os 40 melhores do Brasil na próxima temporada. Confiança, Londrina, quem passa. É só ficar ligado aqui nos canais do esporte interativo que você vai ficar sabendo. Tudo sobre as quartas do final da Série C, você vai ter com a gente aqui. Lançamento do Rafael Gava. Bruno Batata. Se acrapalhou um pouquinho ali o Batata. A hora do drible. Ele mesmo já cobrou a lateral. E aí o Rafael Gava tentou dominar, não conseguiu. É só a lateral pro Confiança. E a gente já percebe aí, né? Que já não há tanta empolgação ali entre os torcedores do Confiança, né? Já bate um clima de preocupação, né? O tempo tá passando, o time não consegue chegar ao gol. Fica todo mundo ansioso, né? Time. Torcedores. Tá todo mundo na pilha. O Germano mandou pra frente. Elielton fica com a bola ali, ó. Fugiu da falta o Elielton. Nossa, o passe errado ali do Felipe Lima. Mesmo assim deu certo. Ela chegou no Richardson. Richardson pro Everton. Everton pro Wallace pernambucano. Passe apertado. O Edmar tava na jogada. De novo o Richardson. Everton. Trouxe pro meio. Tocou pertinho. Rômulo fez a parede. O Wallace pernambucano. Evitou a saída. Ainda ele. Everton. Cruzamento pro Robinho. Ele subiu, não alcançou nada. E o assistente já tá marcando impedimento. A defesa de Londrina saiu na hora certa. Olha lá. Olha o Robinho na frente. Já, já. Bem marcado. Giovanni. Pois não, Ana Carla Martins. Vamos ter a primeira alteração da partida. Vai tá saindo. No Confiança. Vai tá saindo o camisa 10 do Felipe Lima. Para a entrada do camisa 20. Diego Ceará. Primeira alteração do técnico Betinho. Diego Ceará. Para a saída do Felipe Lima. E aí, Felipe Rony. Então, o Xará tá saindo. Para a entrada do Diego Ceará. E pode mudar no time com essa alteração aí. Diego Ceará é mais atacante. Felipe Lima é um organizador que chega bem à frente. Mas, para isso, precisa estar bem fisicamente. Porque ele joga ali numa faixa de campo. Que tem uma marcação boa em cima dele. Que o lateral avança. Que tem o Diogo Roque. Que tem o Germano. E aí, quando você não tá com o físico um dia. Pra você escapar da marcação. E o seu lado individual poder sobressair. Fica muito difícil. Diego Ceará foi testado durante a semana. Como terceiro atacante. Normalmente, costuma entrar no segundo tempo. Tem confiança. Olha a chegada. Hum, meu marinho. O que ele tentou, hein? Batei de primeiro ali pra dentro da área. Finalizar. Não deu certo, né? Não deu certo. Vamos lá, Felipe. E aí, o Diego Ceará fica como uma terceira opção de frente. E o time de confiança passa a concentrar a organização das suas jogadas no Wallace Pernambucano. Que já vinha fazendo-se melhor que o Felipe Lima. Os melhores passos de confiança saem dos pés do Wallace. As jogadas pra infiltração do Robinho saem dos pés do Wallace. Gostei da mexida do Betinho. É, vai tentando ali o Betinho, né? O Betinho sabe que precisa ganhar em Aracaju. Precisa ganhar em casa. A decisão vai ser fora. Vai ser em Londrina, no Paraná. A tentativa de cruzamento. A bola voltou. Pro Wallace Pernambucano. Elielton. Pelo alto. Subiu o Luizão. Germano tirou. Voltou pro Wallace Pernambucano. Germano afasta de novo. Bruno Batata. Tá sozinho, Bruno Batata. Everton. Richardson. Everton. Robinho. Pegou. Pegou. O Silvio. Pegou. O Silvio. Pegou. E já tá se preparando pra entrar em campo o Patrick. Ali a gente viu na imagem, hein? O Silvio não perdeu a viagem não, hein, Felipe Rony. O Silvio mereceu um amarelo. Carrinho. Por trás. Sem que o Robinho possa se defender. E vai bola pra área do Londrina. 18 do segundo tempo. Everton passou. Robinho bateu. E ela tocou no Germano e tá saindo pela linha de fundo. É escanteio pro Confiança. E o Patrick aí pronto pra entrar em campo do time do Londrina. Já, já, Patrick em campo. Aí a movimentação na área do Londrina. O Confiança tenta chegar à torcida. Dá uma acordada na arquibancada. Dá uma empurrada no time. Everton mandou fechado pra área. E a saída do Vitor aí na defesa tranquila. E teve uma trombada ali com o João Paulo Zagueiro. Que a gente tá vendo aí. E é claro que o Vitor vai dar uma valorizada, né? Ele já leva a mão nas costas. O árbitro dá uma conversada ali com ele. Deixa eu fazer justiça. Não foi o João Paulo, não. Foi o outro zagueiro. Foi o Valdo ali. A repetição ficou clara ali. Foi o Valdo. E a alteração aí no time do Londrina. Também é na Carla Martins. Exatamente. Primeira operação no time do Londrina. Saindo o camisa 9, o Bruno Batata. Para a entrada do camisa 19, o Patrick. Eu podia apostar e perder a minha aposta de que sairia o Edmar. Porque estava sendo já devidamente cornetado pelo seu técnico no segundo tempo. Já tinha perdido um pouco da aceleração na marcação. O Patrick também é garoto. Era da base do Atlético Paranaense. Jogou no começo do ano do Metropolitano. E vem entrando no segundo tempo nessa equipe do Londrina. Achei que seria no lugar do Edmar. Não achei que o Batata seria sacado, Giovanni. E ele foi. E ele foi sacado. Zero confiança. Zero para o Londrina. Olha a falta aí, ó. Falta do Robinho. Para cima do Diogo Roque. Adianta! Olha a torcida de confiança aí, ó. Está em pé. Está ali. Rafael Gava. Mandou para a entrada da área. A bola subiu. Saiu no gol. Para ficar com ela, o Rafael Sérgio. E a pressa aí, ó. Ele já manda para frente, ó. E a bola já está chegando do Diego Ceará. Dominou. Paulinho ali na marcação. Para cima dele. Diego Ceará entrou agora no jogo. Está cheio de gás. Tentou o cruzamento. Paulinho fechou bem a porta. É escanteio para o Confiança. De novo aí, ó. Tentou por um lado, não conseguiu. Tentou pelo outro. E o Paulinho fechou bem ali para cima dele. Rômulo na área. O Wallace Pernambucano também. Escanteio para o Confiança. Tenta dar uma apertada no ritmo Confiança. Paulinho. Chega afastando o perigo da área. Patrick. Toque foi feito ali para o Rafael Gava. Já perdeu a bola. Vem ele, Elton. Pode até arriscar. Driblou bem. O Wallace Pernambucano. Everton. Rua na marcação. Tentou levar para a linha de fundo. Voltou com o Richardson. Já se recompôs ali o sistema defensivo do Londrina. Ó a virada para o Neymaruim. Belo lance do Neymaruim. Belo lance. Insistiu. Levou vantagem e confiança. O Wallace Pernambucano. Trouxe para o meio. Pode bater. Bateu para o gol. Para fora. Que bola do Wallace Pernambucano. Ele trouxe para dentro. Ah, isso. A torcida gostou do lance. Olha aí de novo. Passou perto. Boa oportunidade criada aí pelo time do Confiança. O Wallace Pernambucano. Para você conferir. Passou pertinho. Quase, quase, Felipe Rolinho. Três jogadores à frente do Wallace Pernambucano. Rômulo, Rômulo, Robinho e Diego Ceará. Afunda ainda mais a defesa do Londrina. O meio campo do Confiança consegue. Mais à frente com a bola. E o Wallace chuta bem. Conseguiu cortar ele no contra um. No mano a mano. Se deu bem para cima da marcação. Conseguiu deslocar o Vitor por pouco. Não abrir o placar. O primeiro tempo começou com o Londrina assustando. Com o Confiança tentando tomar as redes do jogo. O primeiro tempo que acabou com o Confiança dono do primeiro tempo. E no segundo tempo só dá confiança. Acho que está cedo para o Londrina esquecer do ataque. Abdicar do ataque. Falta para cima do Diego Ceará. Já vai dando trabalho o Diego Ceará que acabou de entrar no jogo. Falta cometida aí pelo Silvio. Lembrando que amanhã tem estreia nos canais de esporte interativo. Aqui você fica bem informado do início ao fim do dia. E para isso você vai poder acompanhar o Caderno de Esportes em mais uma edição. Anote aí amanhã meia-noite. Logo depois do Noite dos Craques. A estreia da segunda edição do Caderno de Esportes. Cruzamento para a área. No toque. Na trave. Germano tirou. Quase, quase o gol do Confiança. Neymarui. O Alassi Pernambucano. Passou bonito. Levou para a linha de fundo. Bateu cruzado. A bola passou ali pelo zagueiro Baldo. Está saindo lá do outro lado em lateral. Quase, quase o gol do Confiança. Vitor espalmou. A bola foi na trave. A repetição do lance para você. Foi na finalização do Diego Ceará. A gente está jogando o lance. Ele se atrapalhou um pouco ali o Victor, né? E a bola explodiu na trave. E o Germano chegou afastando o perigo da área. Uma gritaria da comissão técnica, mas a bola não entrou. Nem antes ali de espalmar, nem depois que a bola pega no travessão. Ótima chance de Confiança. O Alassi Pernambucano muito bem na partida. Pegou ali um bom contra-ataque. Confiança bem na bola aérea pela primeira vez. E o time vai para cima. E vai, hein? Cresceu Confiança. Minutinho só na Carla. Depois do lance do Confiança, Neymar Wim tentou passar ali. Paulinho na disputa. Protege. E aí a lateral para o time do Londrina. Diga na Carla. E aí chegou na cobertura o Silvio. Prepara a segunda alteração. O técnico do Londrina. O Netinho está ali conversando com o Tenkat. Daqui a pouquinho vem mais uma alteração aí. No time Paranaense. O Patrick já entrou e o Netinho está pronto para entrar aí também. Diego Ceará. Levou para aí no fundo. Tentou o cruzamento. Explodiu em cima do Germano. Aí se segurando como pode Londrina. A pressão vai aumentando minuto a minuto. O Confiança precisa da vitória. Vamos jogando a 26 do segundo tempo. E está aí o Netinho pronto para entrar. Pois não. Segunda alteração no time do técnico Cláudio Tenkat. Saindo o camisa 11. O jogador Zé Rafael. E entrando o camisa 18. O Netinho. Desculpa, desculpa, desculpa. Essa foi a alteração do Confiança. Desculpa. Saindo o camisa 11. O Robinho para a entrada do camisa 19. O Almir Dias. No Londrina está saindo o camisa 7. O Elino para a entrada do camisa 18. O Netinho. Desculpa aí, Giovanni. Tranquilo, tranquilo. Duas alterações ao mesmo tempo. Tudo certo. Aí na Carla. A gente apenas confirma, né? Esse que está com a 18 em campo. O Netinho entrou para a saída do Edmar. No time do Londrina. E no Confiança nós também tivemos aí a saída do número 11. Perdão. No Confiança nós tivemos a saída do número 11. Essa é a confirmação do Londrina. O Netinho 18 para a saída do Edmar 7. E no Confiança entrou o Almir Dias com a 19 para a saída do Robinho com a número 11. 27 minutos. Lembrando que terminou agora pela Série A do Campeonato Brasileiro em Chapecó. A vitória da Chapecoense 5x1 para cima do Palmeiras, hein? Que laço levou o Palmeiras em Chapecó. Daqui a pouquinho no fim de papo. Assim que acabar aqui o Confiança em Londrina a gente vai estar falando e muito. Dessa goleada da Chapecóense para cima do Palmeiras. Que loucura, hein? 5x1. Que laço tomou o Palmeiras em Santa Catarina. Aí a falta para cima do Patrick. É falta para o Londrina. 27 minutos. Foram duas alterações. Já já o Felipe Roli vai falar. Esperar o lance da falta aí para o time do Londrina. Londrina chegou pouquíssimo no segundo tempo, hein? Mandou para a área o Netinho. E já está parando o lance, o árbitro ali, marcando o impedimento. E aí, Roli, duas alterações. Duas alterações. De confiança. Entrou o Almir Dias. Recompõe ali o meio de campo. Jogador bem ofensivo. Jogador que faz bastante gol. Tira o Robinho, que já estava cansado. E agora o time não joga no contra-ataque. Joga no ataque posicional contra o Londrina. Muito atrás. E o Almir Dias tem mais qualidade para fazer essa bola. Entrar nos pequenos buracos, nos pequenos espaços que a defesa do Londrina vai deixar que essa bola entre. Porque agora é todo mundo negando espaço ali atrás. O Germano virou praticamente um terceiro zagueiro. Não passa do meio de campo por nada. No time do Londrina. O Netinho. Para fazer essa bola rodar, o Edmar, que não foi bem no ataque e se desdobrou para ajudar o meio de campo, dá lugar a um jogador também de mais talento. O Netinho, que talvez tenha tido sua melhor passagem no Atlético Paranaense, mas passou também pelo América Mineiro, pelo América de Natal, um jogador para jogar atrás do Patrick. Está aí o Netinho, olha, no detalhe. O Rolinho estava falando dele. Já apareceu aí no seu vídeo o Netinho, que acabou de entrar no time do Londrina. Dia 18 de outubro, tem o jogo na volta, com transmissão dos canais do esporte interativo, direto do estádio de café em Londrina. Quem passa? Confiança ou Londrina? Só um dos dois. Vai para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2016. Everton. 0x0. Conseguiu o cruzamento para a entrada da Arulio Tóquio do Almir Guias para a área saída do Vitor. Assine agora o A-Plus para não perder nenhum lance da Liga dos Campeões. São oito jogos simultâneos por dia. E quem tiver o A-Plus sai na frente, porque vai poder escolher qual jogar a sua companhia. Além disso, você ainda acompanha a NFL, Série C do Campeonato Brasileiro, Liga Espanhola de Futsal, MMA e todos os conteúdos que os canais do esporte interativo trazem para você. Não perca tempo, é bacana demais ter o A-Plus. Lançamento feito buscando o Rômulo. Luizão na cobertura. O Juan. Que é isso, Juan? Furou feio em bola ali, Juan. Aí, ó. Opa! Gevário está com a gente, o Wilson Carvalho. Olha que mensagem bacana. Ele foi lá e colocou Série C na Emax na mensagem dele. Igual está indo contra o baixo direito da tela para falar que emoção poder ver essa festa ali no Minha Aracaju. Mesmo morando em São Paulo, o coração está nas arquibancadas. Deve ser torcedor de confiança, né? Ao que tudo indica, não falou, mas... Gola-se pernambucano, ó. Olha o passe. Recebeu, tocou na frente a tentativa com o Diego Ceará. Patrick, João Paulo. Fez o passo para o Neymar Wim. Lateral para o Confiança. 31 do segundo tempo. O tempo vai passando. O tempo é indivíduo do Confiança na partida. E agora tem o contra-ataque ali do Londrina, com o Patrick. Rafael Gavan. Abertura com o Juan. O Hugo Rocha está ali pertinho. Juan. É, na recuperação ali, o Almir Dias. Abertura com o Neymar Wim. E o Lábio entendeu que a jogada foi normal. Sem falta. Fica de bola que não precisa pegar para ser falta. Só o jogador tem que se desequilibrar. Para fugir da falta, tentar continuar na jogada e não conseguir, o que a gente tem que parar e marcar. Romulo protegeu bem. Diego Ceará. Romulo. Sigo. Vem aí o Sergipano Silva. O jogo está 0x0. Mas o Romulo está perdendo a disputa pessoal para os zagueiros do Londrina. O Romulo não arrumou nada ainda. E vem aí a última alteração do Confiança. Petinho está colocando em campo o da Silva. E quem é que sai, hein, Ana Carla? Está saindo camisa 5. Ela e Elton saem logo aqui. Entrando camisa 23, o da Silva. Já está em campo o da Silva. Neymar o Linn mandou lá dentro da área. Tranquilidade do Vitor para fazer a defesa. E sábado é a vez de Brasil de Pelotas e Fortaleza entrarem em campo pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Anote aí, sábado, 3h30 da tarde. Tem Brasil de Pelotas e Fortaleza. Transmissão aqui do Emax ao vivo para você. Em toda a pressa do mundo, Confiança. Olha o da Silva aí, ó. 33 minutos. Esse é um resultado sensacional para o Londrina. Vai estreando aí nas quartas de final. Fora de casa. E com empate em 0x0. E vai decidir a vaga dentro de casa no dia 18 de outubro. Olha a bola para a área fechada. Vitor deu um soco na bola. Tirou o perigo. Netinho vai tentar puxar o contra-ataque. Caiu o Netinho. Sentiu. E o árbitro está parando e está marcando. Falta para o time do Londrina. Demorou para marcar um pouquinho para ver se o Londrina não levaria vantagem no lance. Nossa, ele deu com a testa no chão ali. Aí o lance, ó. Deu uma ralada ali na testa. Betinho fez saber um pouquinho o que ele quer do time. Ele colocou o Diego Ceará no lugar de um jogador de meio de campo. Depois ele colocou o Almir Dias no lugar de jogador de frente. Olha a chance. O toque para o gol. Rafael Sande. E o Londrina que quase não atacou no segundo tempo. Teve uma grande chance agora para marcar o seu gol. E agora o árbitro está parando e está marcando a falta ali do Zé Rafael para cima do Richardson. Ficou bem o Londrina. Está jogando muito na defesa, mas na única oportunidade boa que teve nesse segundo tempo. Fez o Rafael Sande trabalhar. Mas enfim. O Betinho primeiro tirou o jogador de meio de campo e botou o atacante. Depois tirou o atacante e botou o jogador de meio de campo. Agora ele tirou o jogador de meio de campo para botar o atacante. É o desespero já, né? É. O local. O da Silva com menos de 35% agora. Ele chegou a 35%. E jogar com quatro jogadores muito adiantados. O da Silva, o Romulo, o Diego Ceará, Almir Dias. Faltando ainda pelo menos 10 minutos de jogo. É perdendo um pouco do meio de campo. Olha o Diego Ceará. Olha a confiança tentando chegar. Cruzamento para a entrada da área. Germano tirou. A sobra do Wallace pegando o cano. Caiu, pediu falta. Não teve nada. Vem contra-ataque do Londrina. Zé Rafael. Prendeu. Demorou um pouquinho. E aí na hora do passe, errou o passe. Estragou o contra-ataque do Londrina, hein? E era bom o contra-ataque do Londrina. Valdo. Wallace pernambucano. Quase 36 do segundo tempo em Anacaju. Torcedor vai sofrendo na arquibancada. Torcedor do confiança. O torcedor do Londrina quer o fim do jogo. Empatar fora de casa. Na abertura do mata-mata. Pro Londrina vai ser sensacional. E vai receber cartão amarelo aí o Almir Dias. Tem toda uma cavada ali. O árbitro não tolerou não, hein? Aí o lance, ó. E aí o Felipe Rolinho. O Almir Dias tenta usar ali o braço pra tirar o Germano da frente. Até aí o jogo. Aí ele se joga no chão e pede a falta. Aí o juizão não foi na dele. Patrick. Nada, absolutamente nada. E o árbitro tá deixando o jogo correr. E o Lala se pegando, porque não fez o lançamento. O Vitor ali fora da área com os pés. Paulinho. Conseguiu salvar o Paulinho. Fez o passe tentativa ali com o Rafael Gava. Reclamou falta. O árbitro não deu. Agora a bola tocou em cima do árbitro. Vem mais um cartão amarelo. É pro Rafael Gava por reclamação. Também tentou cavar uma falta ali. O árbitro não deu. Ele ficou reclamando. E aí subiu o cartão amarelo ali pro camisa 10 do Londrina. Nesse lance aí. Na disputa com o Richardson. Não achei nada. Agora. Também não escutei o que o Rafael Gava falou prejuízo, Giovanni. O Wallace perdão no cano. Everton. Aí chegando o Confiança. Everton. Puxou pro pé esquerdo. Chegou a zaga do Londrina cortando. 37. Dramático fim de jogo pro torcedor do Confiança. Que tá na Arena Batistão. Torcedor vai sofrendo. Esse empate vai deixando as coisas mais difíceis pro Confiança. Mas a gente sabe que nada é impossível. Afinal de contas o Confiança construiu a sua campanha nessa Série C. Com vitórias importantes fora de casa. Romulo. Da Silva. Everton. Vai tentando chegar. Recupera a bola do Londrina. tenta uma descida no contra-ataque agora. Patrick. O passe foi errado. Ela volta pra Confiança. Neymar Wim. Trouxe pro meio. Almir Dias. Errou o passe no meio do caminho. O Silvio recuperou. Grande apresentação do Silvio. Olha o zagueirão. E vem de novo Confiança. 38. Tempo ainda tem. Neymar Wim. bateu pro gol. Mandou pra fora. E aí é tiro direto pro time do Londrina. Jogando ali. Pois não, Ana Carla Martins. Nós temos público e renda. O público pagante 12.322. O não pagante 420. Para um público total de 12.742. espectadores para uma renda de 334 mil reais, 553. Ok? Muito bem. Era Carla Martins. Aproximadamente de 13 mil torcedores. As previsões se davam conta de 15 mil. Ou alguém morreu com o ingresso na mão do lado de fora. Não, né? O ingresso na mão é o ingresso contrário. É um pouquinho abaixo do que se esperava. 39. Tentativa do Londrina. Lançamento ali pro Rafael Gava. A bola chegou. No Rafael Santos do goleiro. Ele já fez a abertura com Neymar Wim. Dispara o Neymar Wim. Adianta demais. Passa pelo Paulinho. Vai pra Guilherme Vinda. Perde a bola pro Germano. Almir Dias. Virou o jogo. Everton. Pressiona o Confiança. 40 do segundo tempo. Everton. Preparou. Cruzamento pra área. Subiu. Azagio tirou. E ela volta pro Richardson. Neymar Wim. O Confiança pressiona. Bola por cima pro Romulo. Passou por todo mundo. Tá saindo pela linha de fundo. Tiro de meta pro Londrina. Torcedor em pé. Vai a loucura na Arena Batistão. O time pressiona. O time vai apertando Londrina. Mas não consegue chegar ao seu gol. A gente sabe que isso vai complicar a vida do Londrina pro jogo na volta. Vai complicar a vida do Confiança pro jogo na volta. Que vai ser lá em Londrina, né? Não é impossível. Mas as coisas ficam mais difíceis, é claro. Londrina não fez uma boa partida no geral. Fez um bom começo de jogo. Depois começou a se defender muito. Mas meio de campo que não ajudou. Na verdade é essa. E uma dupla de zaga. E o seu goleiro. O Silvio, o Luizão e o Vitor. Tem uma parcela muito grande nesse 0x0. O Silvio e o Luizão não perderam nada. Teve uma bola aérea ali. Aquela que quando a dupla de zaga não conseguiu chegar. Mas aí é a bola que vem de perfil. Bola que vem do lado do campo. O Vitor conseguiu fazer talvez a melhor defesa do jogo. E vão fazendo com que o ataque do Confiança passe o branco. 41. Vai bola pra área. Olha o Londrina tentando chegar. Cruzamento. Tira a zaga do Confiança. Patrick vai brigar pela bola. Da Silva. Toma a frente. Domina. Joga pertinho pro João Paulo. Aí tentar agora puxar o Confiança pro ataque. Quase 42 do segundo tempo. Torcedor do Confiança incentiva o time. Ainda dá tempo. Torcedor do Londrina que é o fim do jogo logo. Esse 0x0 pro Londrina é um grande resultado. E aí recomeça o Valdo ali com o Rafael Sandes. João Paulo. Richardson. Fez o passe pro Everton. Bola-se pernambucano. Tá ali pertinho. Preferiu o passe pro Da Silva. Já já tem alteração no Londrina. Da Silva. Tocou. Rômulo tem a chance. Bateu em cima do Germano. Saiu o Vitor. Pra ficar com a bola. E o Confiança criou mais uma chance. Olha o Rômulo aí. Ele teve a chance. E aí tá prontinho pra entrar em campo. Querido no time do Londrina. É só pra dar uma segurada no jogo mesmo, né? Não sei nem se o Querido vai conseguir tocar na bola ou não. 43 segundos no tempo. Um jogo muito corrido. Provavelmente vai ter pouquíssimo acréscimo. Ele não entra pra segurar. Nada mais do que isso. Porque atacante deve trocar um pelo outro. Sobrou aí da frente. Sai um Rafael qualquer pra ele entrar. Não usa Rafael. Rafael Gava. 43. Vai. Bola pra área do Confiança. Olha o toque pro gol. Pra fora. Olha o Luizão ali. Zagueirão subindo do alto. E tocando de cabeça pro gol. A bola saiu. E vem o Confiança de novo. Vem com o Neymar Uim. Estamos com quase 44 do segundo tempo. Que fim de jogo, né? A Caju, hein? Olha o Everton. Passe pro da Silva. Preparou o da Silva. Trouxe pro meio. Pode até bater pro gol. Então passa pro bola. Se perdão. O que é isso da Silva? Passe completamente errado. Patrick. Rafael Gava. Lançamento era pra ele. O passe do Patrick. Não foi legal. Agora tá saindo a lateral pro time. Tocou o Finanças. Agora sim nós vamos ter alteração. Sobrou pro Zé Rafael, né? Ana Carla. Exatamente. Ajudar também no meio de campo. Como o Netinho tá ajudando. Olha lá. Olha o da Silva. Levou pra linha de fundo. Tentou ali. Ganhou escanteio aí do time do Confiança. O torcedor tá em pé agora, hein? Sobe a temperatura. E sobe a placa com o tempo de acréscimo também, né? Três minutos. Vamos até os quarenta e oito. Escanteio pro Confiança. Cruzamento feito. Germano no alto ali pra tirar a bola. Rafael Gava. Netinho na disputa ali. Bola volta ainda pro time do Confiança. Virou o jogo. Almir Dias. O artilheiro do time na Série C. Fez o passe pro Everton. Conseguiu o cruzamento pra área. Germano gigante. Tirou mais uma. Juan. Limpou bem o lance. E fez o passe ali pro Quirino. Tocou na bola o Quirino. Eu tava na dúvida se o Quirino conseguiria tocar na bola. Conseguiu. Tocou na bola. Protegeu o Quirino. Passe pro Patrick. Devolveu pro Quirino. Devolveu pro Quirino. Olha a boa oportunidade. Trouxe pro meio. Fugiu da falta. Bateu pro gol. A bola desviou no meio do caminho. Escanteio pro Londrina. Não só tocou na bola. Como criou uma boa chance. De gol o Quirino aí. Felipe Rolins. Não só tocou na bola. Como conseguiu levar o Londrina à frente. E conseguiu desagradar seus dois companheiros de ataque. Quietinho. Rafael Gava de um lado. Patrick do outro. Ele com dois em cima. Que chutar. Sem muita pressa. O Rafael Gava vai ali pra cobrança e o escanteio. O Londrina tá satisfeito com esse empate em Aracaju. Escanteio cobrado. Bola pra área. Rômulo. Deu uma titubeada ali. Olha o zagueirão. Caiu na área. E aí vai ganhar um cartãozinho amarelo ali o Silvio. O Silvio vai receber um cartão amarelo. O zagueiro aí do Londrina. Eu quero ver esse lance de novo. Eu acho que ele foi puxado aí, ó. É que um puxa o outro, né? É. Um puxa o outro. Ele realmente foi puxado. Mas ele tá puxando o Rômulo também. Exatamente. Não. Aí acertou o Aracaju. Quirino tentou o passe pro Patrick. Sofreu a falta do Patrick. Falta cometida pelo Valdo. O Londrina vai segurando a bola no seu campo de ataque. Pra não possibilitar ao confiança criar uma chance de gol. Olha o tencate ali. Já fez o sinal que o jogo acabou. O Betinho tá no desespero também. Tá pedindo pro time sair de trás. 47. Quase 48 minutos prometidos. Tem o jogo até os 48. O André Luiz de Freitas. Chegou! Falta pro Londrina. Dá uma morcegada ali pra cobrança o Londrina. Netinho vai pra bola. Deve ser o último lance do jogo. Netinho. Mandou pra área. Olha o toque de cabeça pro gol. Pra fora! Olha o Luizão de novo zagueiro ali, ó. Olha o Luizão voltando, ó. Vai terminar o jogo em Aracaju. Um resultado fantástico pro Londrina. Apita o árbitro. Termina o jogo. Zero pro confiança. Zero pro Londrina. Grande resultado pro Londrina que decide em casa agora no dia 18 de outubro. E o confiança vai ter que buscar o resultado fora de casa porque não conseguiu vencer diante da sua torcida. Mas o confiança, né, Felipe Rolim, já conseguiu resultados importantíssimos, né? Pode conseguir de novo. Pode conseguir mais um. Confiança não conseguiu fazer um bom resultado em casa, mas pelo menos fica com empate com gols no jogo da volta. Porque há esse critério do gol fora de casa. E o Londrina, que conseguiu segurar o empate, que era tudo que o Tenkat queria. Quer dizer, o Tenkat se viésse uma vitória melhor ainda. Mas pelo discurso dele durante a semana, o empate era o que ele precisava. Giovani? Giovani? Pois não, Ana Carla Martins! Tô aqui ao lado do técnico Betinho. Betinho, a gente falava que a confiança criou muito, criou muito. O 0x0 não foi o ideal pra vocês, mas você me dizia, mata-mata é isso, né? Não, com certeza, né? Acho que pela qualidade do Londrina também, o espetáculo foi eles pressionarem a gente no início do primeiro tempo. Depois conseguimos ter um controle do jogo. Segundo tempo, tivemos pelo menos uma posse de bola maior dentro do campo deles. Criamos algumas situações e não fizemos. O importante também foi não ter tomado o gol, que é um gol lá, nos dá uma vantagem muito grande. Ok, Betinho, muito obrigado. Vai lá com seus jogadores. Vou tentar ouvir alguém aqui do Londrina, mas por enquanto é com você, Giovani. Muito bem, Ana Carla Martins já já ouvindo alguém do Londrina. Zero pro confiança, zero pro Londrina. É bom lembrar, o jogo da volta é no dia 18 de outubro, no Estádio do Café em Londrina. Muito obrigado.